Salve, salve, fala do setor Pando de Loucos. É o seguinte, hoje a notícia na manchete da notícia é o seguinte, Corinthians sabe da dificuldade, mas não desiste de Felipe Coutinho, o brasileiro. Ficou curioso? Quer saber se vai se inscrever em prédio por transferência em definitivo? Então fica até o fim do vídeo. Mas sem enrolação, roda a intro! Salve, Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve. Bom rapazeta, neste momento, o alfineiro paulista tem pela frente uma notícia boa e outra ruim no interesse por Coutinho. O Corinthians entende que não será fácil a negociação por Felipe Coutinho, mas o grupo de paulista não pensa em desistir do meio campista. As informações iniciais são do lance. Há um ponto positivo e outro negativo neste momento. A notícia boa é a relação que a diretoria do Corinthians tem com o Kia, o agente do ex-fasco da gama. Por outro lado, a notícia ruim é o fato de que o Aston Villa não se mostra flexível para liberar o jogador brasileiro. O alfineiro paulista planeja infestir com o time apenas caso ele encerra o contrato com os ingleses e fique livre no mercado da bola. Apesar de ter interesse em retornar ao Brasil em algum momento da carreira, o atleta não pensa em permitir rescissão contratual com o Aston Villa. Ele teve passagem por clubes e impostos na Europa com valores altos em transações. O Barcelona gastou cerca de 160 milhões de euros em variáveis e bônus para tirar o traulo do Liverpool. Depois de não ter sucesso na Cataluña e até ter sido emprestado ao Bayern de Munique, onde conquistou a Champions League, Coutinho foi vendido para Aston Villa por 20 milhões de euros. O meio-campus era um dos nomes possíveis da lista de Tite para a Copa do Mundo do Catar, mas sofreu uma lição perto do Mundial e acabou ficando de fora da lista final. Coutinho viveu semanas sem grandes frustrações após o episódio. Coutinho chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre os portos. Nos últimos dias, vi muita notícia com meu nome, mas até aí tudo bem. O problema é que agora eu comecei algumas mentiras e eu estou aqui para esclarecer. Nunca em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do grupo, pois estou feliz aqui e minha família também. Fala, Coutinho. Diz o jogador que é o sonho de consumo do Timão do Corinthians. Bom, rapaz, na minha ocupidão, isso é uma baita contratação, mas é difícil. Diz o quadro que poderia ser de empréstimo, em definitivo, daria o dinheiro que é investido com o Sonho Ronaldo, que é para investir em ele contratar. Seria a última contratação, mas também adivinha quem é que está tirando um coutinho. Flamengo, né? Sempre, né? Quando ele está tirando um jogador, Flamengo já está lá atrás. E é isso. A base dele já foi melhor, né? No Aston Villa está a mesma coisa no Barcelona, até que no Aston Villa está jogando um pouquinho melhor do que no Barcelona na Espanha. Se ele é uma baita contratação, vamos ver o decorrer desta história. Bom, foi essa notícia. Deixe no comentário se você já sabia. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Por hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!